E aí, Nara, como criar posts de qualidade, sendo que eu não sou uma designer, sou péssima no Photoshop, como que eu posso fazer isso? E hoje eu vim te dar uma dica super bacana, que é como criar posts para suas redes sociais, mesmo que você não entenda nada de Photoshop, designer, mesmo que você não seja nada disso. Então, se você quer saber, fica comigo até o final do vídeo. Antes de começar, eu já quero te pedir para se inscrever no canal, dar o seu joinha, para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer é acessar www.comba.com, tá? Esse site aqui, ele te dá várias opções que você pode personalizar de acordo com o seu gosto, com o seu estilo. É super fácil de mexer, tá? Ele vai te pedir para você entrar ou criar o cadastro. Eu vou entrar aqui com o meu Facebook. Aqui tem alguns modelos que eu comecei a trabalhar. E aqui que vem a grande sacada aqui deles, ó. Você tem post de social media, que é 800x800, se você quiser fazer um post tanto para o Instagram como para o Facebook. Você tem um post para o Facebook. Ele já vem, quando você clica na imagem, ele já traz as dimensões certas, tá? Você tem também um post para o Facebook. Tem e-book. Facebook cover, que é a capa do Facebook, já vem das dimensões corretas. Você tem ainda a opção de fazer logo. É uma coisa muito interessante para quem não tem ainda condições de contratar uma pessoa. Você pode fazer a logo por aqui. Você pode fazer uma apresentação, um pôster. Aqui tem outros tipos, ó, de mídias sociais. Aqui tem para o Pinterest, tem para o Twitter. Tem também outra aqui do Facebook, que é o mesmo. Tem para o Instagram aqui, com o tamanho dele aqui certinho. Tem outras apresentações, a quadro, certificado, CD, blog. Olha quanta coisa tem aqui. Olha só. Facebook ads para quem anuncia aí no Facebook. Tem convites, tem capa do YouTube. Gente, tem coisa demais. Dá para aproveitar muito. E aí, eu vou ensinar para vocês agora como que a gente vai fazer esse post. Aqui você vai ter vários tempos, tá? Vários que têm os aí e os que não têm, são barros, tá? Que têm esse cifrão. Mas tem vários aqui, que você pode utilizar. Olha só. Quantos? Além disso, você tem os alimentos. Aqui você pode pesquisar por fotos graves. Você pode colocar grids. O que é esses grids? Se eu coloco aqui esse grid, vem aqui no upload. Você consegue também colocar imagens do seu computador. Na ferramenta para você trabalhar aqui. Por exemplo, vamos supor que eu coloque essa imagem aqui. Você arrasta e ele já empadra. Certinho. E essa imagem desse cérebro aqui. Então, se eu quiser ajustar. Olha que bacana. Então, já fica uma imagem super trabalhada. Você não precisa ficar redimensionando. Que ela já faz esse trabalho ali. Esse grids. Tem os frames também, tá? Você pode trabalhar também. Tem os shapes, que são as formas que você pode colocar. Mudar, mudar a cor, com várias opções. Tem as linhas também. Olha quantas linhas estão aqui. Tudo gratuito. Ilustrações. Íconos. Gráficos. Muita coisa. Esse é o local. Eu. Aqui você tem várias opções de texto. Ó. Você pode ir arrastar pra cá e depois só curar. Olha que legal. Então, que opções que tem pra você. Ah, gostei, nada desse. Desse aqui. Gostei desse aqui, por exemplo. Basta você modificar. Aí, ó. Basta você modificar só o que você quer aqui na escrita. E a cor, se você quiser. Aqui também tem várias opções de background. Tem assim. Tem assim. Aqui não vai dar pra vocês ver direito. Porque o sujeito tá aqui. Deixa eu escolher esse vídeo aqui. Ó. Vai ficar bem chamativo, né? Agora, vamos escolher. E aqui também, como eu tinha falado, dá pra você importar imagens. Vamos escolher aqui. Olha quantos modelos ele disponibiliza. Lembrando que esse que tem free aqui, ó. Você não paga. E esses aqui, geralmente, ó. Que tem um cifrão aqui. São pagos, tá? Então, fica atento aí no free. Mas olha quantos modelos free tem. Você pode modificar. Olha que bacana. Muito bom, né? Tô passando aqui um pouquinho pra vocês ver a quantidade de modelos que tem. Olha só. Vamos escolher um modelo aqui. Vamos ver. Tudo isso você pode modificar, tá? Vamos usar esse aqui. Aí aqui você pode tirar essa imagem. Você pode tirar esse coração. Tá? Você pode mudar a cor desse... 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 Essa imagem, né? Olha que bacana. Escolhi um rosinho. Bem clarinho. Como o meu trabalho é com mulheres, escolhi uma cor mais voltada com a minha paleta. Aí aqui eu vou procurar uma imagem. Eu pensei em algo... Quando eu vi essa imagem, eu pensei em algo em pessoas. Então, eu vou pesquisar em inglês, tá? Bom. Sai vários aqui free. Tem os pró também que você paga, tá? Eu vou usar tranquilamente esses aqui. Copiei. Copiei. Soltei. Soltei. Podia ter mudado a cor aqui antes, pra não ficar tão... Vou copiar essa imagem. Tá. Tá. Aí aqui eu posso mudar também a fonte, tá? Então, vamos aqui, ó. Aqui você vai ter várias opções, ó. Tem várias fontes. Eu vou colocar uma fonte mais romântica, mais trabalhadinha, porque... Porque eu vou falar sobre cliente, sobre amor. Vamos ver. Você aqui vai colocar algo assim. O que o seu negócio faz para que o seu cliente se apaixonar por sua marca? O que o seu negócio faz para que o seu cliente se apaixonar por sua marca? Aqui, eu não gostei muito dessa fonte, porque ficou um pouco ilegível. É importante que ela fique bonita, mas também que ela fique legível, tá? Ó, gostei dessa aqui. Diminui um pouco essa fonte. O seu negócio. Na verdade, eu vou colocar aqui o que você faz para que o seu cliente se apaixone por sua marca. O que você faz para que o seu cliente se apaixone por sua marca? Tem muito a ver aqui, né? Tem aqui que representa vários clientes. E aqui tem um coraçãozinho que foi impactado. Então, ficou bem bacana, tá vendo? Eu não precisei fazer muita coisa. Não precisei fazer nada de extraordinário. Aqui também eu vou mudar a cor da fonte. Eu queria combinar com essa aqui, mas está muito clarinha. Então, eu vou vir aqui. Só dar uma chegadinha aqui na cor. Ó, ficou bem bacana, tá vendo? Você não precisou ser um designer. Você não precisou mexer em Photoshop. Photoshop. Pronto. Tá pronta a sua imagem. Agora você vai clicar aqui em Download. Escolher de Altapeg, que é o modelo que você pode postar. Download. Ele já salvou na sua máquina. Agora é só você postar. Olha que bacana. Deixa eu mostrar lá dentro da pasta. Olha que legal. E aí, gostou? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Que te ajude muito aí no seu negócio. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, pode deixar aqui que eu respondo todo mundo, tá bom? E te convido também para baixar o e-book gratuito que eu ofereço. Que é 7 estratégias para você vender utilizando o Instagram. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E te espero na próxima. Tchau. Tchau.